Papo de rua Aguinha menino Oi meu amigo, minha amiga Você tá com o assamento apertado né Cheio de conta pra pagar e com compra pra fazer Eu sei como é que é essas coisas Mas é só dar uma passadinha Na da casa financeira de Campo Grande Conversar com a gerente Melane Você faz o empréstimo pessoal da casa E sai com o dinheiro na mão e na hora Sem complicação E pode usar do jeito que você quiser É isso mesmo, pra fazer compra E se organizar por completo É só ir na da casa financeira de Campo Grande Tá esperando o que? O pessoal tá de portas abertas Esperando você Faça o seu empréstimo pessoal agora Mais crédito, mais confiança Olha o papo de rua hoje Você já viu que vai ser gostoso né Mas é por causa da comida, não é por causa do sushi man não Pelo amor de Deus Como é o nome do sushi man? Leoric Leoric Não, eu tô perguntando o seu nome Não é o nome do remédio não Leo Sim Pronto, então beleza Vamos falar aqui com o sushi man Leo Leo, por que você resolveu ser sushi man cara? Rapaz, eu comecei trabalhando lá de auxiliar de sushi man E foi um ano depois eu fui promovido sushi man E tô aí até hoje Cara, e o que é que você faz de diferente? Tô vendo que aqui os barquinhos é bonito Quando aí vai num restaurante japonês A gente vê esses barquinhos né São bonitos pra caramba E esses que você fez aqui são bonitos Você vai fazer o que pra gente aí? Aqui a gente pode fazer o nigiri Que é esse sushi aqui ó Nigiri? Nigiri Como é o nome? Nigiri Nigiri Isso, um makimono, um uramaki Então vai fazendo aí Vai fazendo aí Vamos conversando, batendo papo Vamos fazendo Aqui pela primeira vez no papo de rua Um sushi man Vamos ver se o bicho é habilidoso Porque o cara tem que ter habilidade né Leo? Também né? Tem, tem Tem um pouquinho de habilidade com a faca já Rapaz, é rapidinho o que faz né? É, rapidinho Bonitinho mesmo É, ué Rapaz, eu vou dizer uma coisa Um cara como eu, que nunca fez Ele aprende isso em quanto tempo? Então, você pode aprender a fazer em coisa de seis meses Já tá apto a fazer um sushi né? Um nigiri desse É, um nigiri desse Seis meses Seis meses praticando diariamente Eu posso fazer um agora pra... Pode, pode Segura aqui o microfone Bota a mão aqui Bota a mão pra molhar Senão o arroz agarra Aí pega o arroz aqui né? Isso Tá bom essa quantitada aqui? Um pouquinho mais Um pouquinho mais né? Peguei aqui Aí eu faço Faz tipo uma bolinha Uma bolinha né? Isso eu vou comer né? Porque pode ser que ninguém queira comer Que tá, acho que eu não lavei a mão né? Fiz uma bolinha aqui né? Isso Isso Aí eu pego aqui pra fazer a capinha né? Isso Isso Aí eu boto a capinha aqui em cima É isso? Exato Fazer o meu nigiri Aí tem um negocinho que você faz Que é assim Faz um carinho agora Agora é o carinho É o carinho Olha a diferença do meu pudileu Olha E qual o outro que você faz agora com salmão? Salmão não Com atum né? Com atum a gente pode fazer o nigiri Pode fazer o mac dele Fazer outro nigiri que é mais bonito Por que você corta assim Envenenado assim? Por que? É pra ir contra a fibra do peixe Pra não ter resistência na hora que a pessoa comer Entendi Tem um segredo também né? O cara pensa que não tem mas tem né? Se fosse eu ia cortar reto assim Sim Aí ele ia quebrar Quando você fosse fazer o nigiri assim Olha só Vou fazer agora o mac Aquele enrolado Toda comida japonesa É base de arroz O japonês come arroz demais né? Come Gosto muito de arroz lá Que legal bicho Aí você corta da largura que você quiser então É geralmente a gente corta em 10 peças né? Obrigado Você recomenda né? Que eu não vou ficar aqui só conversando com você E quem quiser entrar em contato com você Contato aonde leva Só ir até a Choice Oriental Gourmet Fica localizado nos shoppings Tá bom Tá aí Tem no Boulevard Mochuara Monserrat Muito legal Vou comer até o que eu fiz também Que é por causa de dizer Ei Tom Não comeu não Comi aqui ó